A Corregedoria da Câmara de Vereadores de São Paulo deve definir nos próximos dias quem vai ser o relator do processo contra o vereador Camilo Cristófaro, acusado de racismo. Em uma sessão da CPI dos aplicativos, na semana passada, ele participava virtualmente e teve um trecho de uma fala vazado quando o microfone estava aberto. Por isso, eu não lavo a calçada. É coisa de preto, né? Foi esse trecho aqui. A gente falou bastante sobre isso na semana passada, né? Alvo de um pedido de cassação e de uma investigação policial, o vereador chegou a apresentar duas versões diferentes e aí depois pediu desculpas, mas daquele jeito lá, né? A quem se sentiu ofendido. Em um novo vídeo divulgado nas redes sociais, Camilo Cristófaro, no entanto, aparece ao lado de funcionários de gabinete, são todos negros, e nessa gravação ele voltou a afirmar que estava conversando com um amigo e que fez uma brincadeira lamentável. O netinho pertence ao meu gabinete. Ele é da Brasilândia. A Tamires é do Boquerão, da comunidade do Boquerão. Eles podem falar rapidamente uma palavra a cada um para que vocês ouçam como é que eu convivo com eles no dia a dia. É só para dizer para vocês que eu não sou racista, que eu peço desculpas a quem pegou este pedaço desse contexto e que foi uma fala lamentável. E esse pessoal aqui me acompanha e sabe do meu caráter. Não julgue o homem pela fala, e sim pelos seus atos. Os atos deles não é de racista. É verdade. Vamos julgar então Camilo Cristófaro pelos seus atos? Ele já agrediu um funcionário do próprio gabinete, ele já inventou fake news sobre jornalista, ele chegou a perder o mandato por fraude e depois conseguiu, numa manobra jurídica, recuperar o mandato de vereador. Então há uma miria de fatos bem concretos para a gente não julgar, mas conhecer um pouquinho pelo menos do caráter de Camilo Cristófaro. Esses fatos todos vêm se acrescentar agora essa fala absolutamente lamentável. Em um segundo que o microfone ficou aberto, um segundo foi o suficiente para a gente entender como é que é a relação do Camilo com o racismo. E ele cai num erro comum que é instrumentalizar pessoas no caso do próprio gabinete para tentar defender ali uma certa isenção colocando os funcionários numa situação muito delicada. Ou o Netinho, a outra lá que eu esqueci o nome, ficariam confortáveis para dizer que o Camilo Cristófaro tem um Camilinho racista dentro dele. Claro que não. São funcionários do gabinete dele. E outra, ele ter funcionários negros, ele ter amigos negros, isso aí é um outro erro em que as pessoas incorrem. Como se só fosse racista aquela pessoa que recusa a convivência com funcionários, com colegas ou com amigos negros, isso não é verdade. O racismo é muito mais profundo que isso. A pessoa pode até ter um amigo negro, dois, três, quatro, dez amigos negros, tratar essa pessoa da mesma maneira que trata os outros, com carinho, mas ter um entendimento mais global de que o lugar do negro é na prateleira de baixo, é no trabalho braçal, de que ali está não uma pessoa, mas um tipo de gente levemente inferior ao seu. É um entendimento muito mais profundo do que você não ter um amigo negro. Grande coisa que você tem amigos negros, funcionários negros, você não tem relação nenhuma com o que você perca, com a sua visão de mundo. A sua visão de mundo sai no momento em que você não sabe que está sendo observado. Como no momento em que você olhou ali alguém lavando a rua, Camilo, e disse, aquilo é coisa de preto. É ali que a gente conhece o verdadeiro Camilo, e não cercado pelos funcionários de gabinete dizendo que ele é um cara muito legal. Espero que o Camilo melhor, eu duvido. Duvido. Pelo histórico dele, e pelo caráter que a gente aprendeu a conhecer, não por aquela fala deplorável, mas pela atuação mesmo dele como político, como deputado, como vereador, não tenho muita esperança. Mas quem sabe? Esse episódio não será, né, Sheila? Não será educativo, porque ele não está admitindo o erro. Ele não admite, ele mal pede desculpas, né, e ele tenta se justificar dizendo como ele é, mas ele pode ser o que ele for, inclusive, ele pode agir como ele... Ele falou, e essa fala é criminosa. Falar também tem ônus. Falar, quando você fala alguma coisa, tem as suas responsabilidades, né, então ele falou. É uma fala que sim, pode ser considerada criminosa, então ela por si só já tem o seu peso. Seria um ótimo momento que desse um clique na cabeça dele e ele falasse, porra, eu não estou tendo uma relação de mundo que não é legal, uma visão de mundo que não é legal. Eu errei, agora estou tendo a oportunidade de me conhecer um pouco, mas não, mas também não me surpreende nada.